Os professores cabo-verdianos conseguiram um aumento salarial após pressionar o governo. Mas será que foi suficiente esse aumento? Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Cabo Verde é um pequeno país insular da África Ocidental, com 4.033 km². Nesse país, o governo também usou a mesma tática brasileira de dar dinheiro para a população durante a pandemia. E é óbvio que o preço de tudo também disparou depois disso. A essa altura, o presidente da federação cabo-verdiana dos sindicatos livres tinha feito uma reivindicação que o governo convocasse o Conselho de Concertação Social com o objetivo de discutir com os parceiros sociais a questão do aumento salarial. A justificativa que deram foi o aumento exponencial dos preços de produtos e serviços em Cabo Verde. Já em novembro de 2021, o ministro Olavo Correia disse não haver margem orçamental para aumentos salariais. Em 2024, o Sindicato dos Professores exigiu a reposição do poder de compra para essa classe tão importante para o país. Com muita luta, conseguiram até um aumento salarial de 16%. Mas agora vamos aos detalhes. Deixo já bem claro que o que vocês vão ouvir a seguir é algo que tem acontecido pelo mundo afora na história recente da humanidade. Os sindicatos saem na rua fazendo reivindicações. Não tem escrúpulos em usar qualquer método imoral e depois ainda saem como vítimas. Como o povo é bem mais ignorante financeiramente do que o razoável, não percebem que estão sendo roubados. E depois, quando a conta vem, acham simplesmente que a culpa é dos governantes, sem entender o mecanismo por detrás do prejuízo que estão tendo. Os sindicatos fizeram as exigências e o governo começou a dizer que não aceitavam. Fizeram greves e nada. E o que é que alguns professores resolveram fazer? Não lançar a nota dos alunos até que as suas reivindicações fossem atendidas. Ou seja, na prática, os alunos não tem como provar que passaram de ano. E isso é mais grave para aqueles que concorrem a uma vaga no estrangeiro. Todos os anos, muitos alunos cabo-verdianos ingressam em universidades no Brasil e em Portugal. Teoricamente, esses alunos teriam que repetir o ano letivo se os professores não conseguissem o seu aumento salarial. É claro que tais professores merecem uma represália. Na sequência disso, ouça o que diz uma das professoras que foram por esse caminho. Aviso logo que é algo cômico. Abre aspas. Temos nosso direito. Estamos num país democrático. Mas em várias escolas, os professores têm sofrido represálias. Fecha aspas. Eu não sabia era que usar os outros como refém para impor o aumento salarial era um direito democrático. Mas a comédia não acaba aqui. Essa professora disse que nenhum aluno vai sair prejudicado porque já sabe a sua nota. Passamos de conta que Pedro é um aluno que não tem a nota lançada. Imagina o seguinte diálogo do Pedro com o responsável de uma universidade. Pedro diz. Olha, o professor não lançou a nota, mas sei que é 10. Pode colocar aí. O responsável ia dizer. Parabéns, ficou em primeiro lugar. É o que Pedro responderia. Oh, como o professor é bonzinho. Deu pra rir? Voltemos à luta sindical. Você já viu essa história alguma vez no seu país? E isso tem alguma semelhança com o estrago que fazem na França quando querem algum benefício? Não sou brasileiro, como a maioria dos que provavelmente vão ver este vídeo. Sou de Cabo Verde. Então, digam aí nos comentários se já viram algo parecido no Brasil. A consequência dessa conquista dos professores é a seguinte. Com o aumento salarial, parece que podem passar a consumir mais bife e vinho bom. Uma caneta ou um computador tem poderes mágicos. Fazem com que alguém passe a comer melhor. O problema é que a magia não é suficiente para que aumente a quantidade de carne ou de vinho no mercado. Algo não está certo, não acho? Falando com vizinhos e conhecidos sobre o assunto, tenho a convicção que os Cabo Verdeanos, no geral, acham que o sindicato dos professores tem razão. O que ouço são respostas do tipo, abre aspas, por que é que o governo não lhes dá o seu direito? Fecha aspas. As pessoas em Cabo Verde têm o seu pensamento influenciado pela ideologia marxista. E isso tem uma razão. Aqui não existem partidos de direito. Para quem acha que os sindicatos favorecem os mais desfavorecidos, pense no seguinte. Alguém decide comprar toda a banana que existe no mercado para queimar. Recebe 10 milhões de dólares por mês para isso. Para um país pequeno como o Cabo Verde, isso é uma boa quantia. Essa pessoa não consegue acabar com as bananas, mas vai diminuir muito a sua quantidade. Acho que todos esperam que o preço das bananas aumente. Da mesma forma, quando os professores tiverem o seu aumento salarial, vão gastar mais. Isso quer dizer que vão tirar produtos do mercado. Embora não seja para queimar, o preço desses produtos vai aumentar da mesma maneira. Não importa o porquê de um produto ficar mais raro no mercado. Quando isso acontece, o seu preço sempre aumenta. Quando uma pessoa põe um produto no mercado, ela vai fazer de tudo para vendê-lo. Pode até ter um monopólio e limitar a quantidade que vai para o mercado. Mas o que põe lá é para vender. Da mesma forma, toda moeda que o indivíduo tem na carteira é para comprar o que está no mercado. Atenção, disse moeda, não patrimônio. Desconsideremos a moeda que alguns guardam por anos debaixo do colchão. Consideremos apenas a moeda que entra no mercado durante um determinado período de tempo. Assim, existe uma correspondência entre o total de moedas e o total de produtos. Para simplificar, vamos supor que todo o arroz vendido no mercado durante um ano consiste em 1 milhão de quilos. Todo o dinheiro usado para comprar esse arroz resulta em 1 milhão de dólares. Dessa forma, o João que usou 10 dólares comprou 10 quilos de arroz. O Pedro que usou 20 dólares comprou 20 quilos. E assim por diante. Agora imagine que tivesse sido o João a usar 1 milhão de dólares sozinho. Isso quer dizer que teria sido ele que comprou todo o arroz. Imaginemos neste caso que no ano seguinte aparece a Joana com mais 1 milhão. Pode ser que todo o arroz que é possível produzir num ano é 1 milhão de quilos. Para maximizar o lucro, vou vender metade do arroz ao João por 1 milhão e outra metade a Joana. No nosso exemplo, um dólar que antes comprava 1 quilo de arroz, agora passa a comprar só meio quilo. Agora perguntemos, por que é que José que vende arroz subiu o preço? É por ganância? O José vendeu 1 mil quilos de arroz por mês para comprar 20 quilos de feijão, 30 ovos e etc. Ao duplicar a quantidade de moeda no mercado, também o feijão, os ovos e etc. sobem de preço. É só fazer o mesmo raciocínio com a Joana comprando outras coisas com o dinheiro que recebeu. A única forma dele se safar é subir o preço do arroz. Mas se é assim, controlar os preços de todo e qualquer bem adiantaria de alguma coisa? Não, porque a partir do momento que a Joana que recebe o dinheiro comprar mais arroz e feijão, haverá menos disso para os outros consumidores comprarem. A única forma de cada um se safar seria comprar no mercado negro, acima do preço tabelado. Se se aumentar o consumo desses recursos escassos, o seu preço vai aumentar. Dessa forma, aumentar a quantidade de moeda no mercado provoca um aumento generalizado dos preços. Isso é inflação, como vocês brasileiros conhecem muito bem. Disse tudo isso para mostrar que imprimir dinheiro para aumentar o salário dos professores provocará inflação. Se não imprimir, o dinheiro será tirado de alguém por meio de impostos. Alguém que não tem sindicato forte como os professores. Se calhar, alguém cuja atividade eleva o nível de vida de muitos, os quais sofrerão com isso. Mas por que isso não é ensinado nas escolas? Se o povo é soberano, um soberano tem que ser instruído. Será que há alguém que não está interessado na instrução do soberano? Creio que sim. Na verdade, há um fator que não falei aqui. Houve antes da adoção do euro, um acordo de paridade entre o escudo cabo-verdiano e o português. Sendo assim, o euro equivale sempre a 110 escudos cabo-verdianos. É claro que esse acordo requer que o Banco Central cabo-verdiano não imprima moedas como quiser. Não sei como se vai resolver isso. É claro que o Banco Central Europeu não vai ficar no prejuízo. A liberdade consiste em fazermos as nossas escolhas e sofrermos as consequências delas. Nada me vale a liberdade se não tenho conhecimento suficiente para fazer as minhas escolhas. O povo cabo-verdiano é livre para votar, mas não tem conhecimento para saber como votar. Penso que o melhor que faço é tentar me safar como um libertário. O primeiro passo para ajudar os outros é ajudar a si mesmo. Sabe aquela história que a aeromoça fala no avião? Coloque primeiro a máscara do oxigênio em você e em seguida ajude os que estão do seu lado. Pois é, essa é a ideia. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por Cabo Verdeano Libertário, revisado por JJ Liber e narrado por Gordinho Caipira. Esse é um canal colaborativo. O artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site, visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí